Tá, não, eu vacilei já, é não, mas não tem continuista, então a gente finge que, então por que que a gente estava falando que, desculpa, então por que que frequentemente em pseudociência a gente vai ver médicos, cientistas, ou alguém tentando falar que é de uma instituição de pesquisa para passar a pseudociência e por que que a melhor forma de falar sobre isso também é ter a voz de autoridade, principalmente pesquisadores, essa daqui é a tabela mais recente do índice de confiança das pessoas, isso aqui é o que você tem quando você bate profissionais nos quais você confia muito com profissionais dos quais você não desconfia muito. Então se a gente olha quais são os profissionais mais confiados no Brasil, segundo a pesquisa de percepção pública de ciência e tecnologia, médico, jornalista e pastor, nessa ordem. Quais são os profissionais dos quais as pessoas mais desconfiam? Políticos, sem dúvida, mas as pessoas também desconfiam bastante de médicos, médicos nem tanto, mas de jornalistas e de políticos, de jornalistas e de pastores bastante. Então quando você faz os dois índices, profissionais em quem as pessoas confiam, mas profissionais dos quais as pessoas não desconfiam tanto, a gente tem o índice de confiança e quem sempre lidera o índice de confiança são cientistas de universidade ou de instituições públicas de pesquisa. Então bem ou mal, cientistas são aqueles que passam maior ar de confiança para as pessoas. Não são os primeiros que as pessoas procuram para se informar, mas são de longe os últimos de quem elas desconfiam do que estão falando. Então por exemplo, político, as pessoas só desconfiam e não confiam. Religioso, muita gente confia, muita gente desconfia. Quem escapa na confiança e não é muito desconfiado é cientistas de instituições públicas. Por isso que vocês geralmente vão ver o nomezinho lá. Fulano da USP falou, não sei quem da Fiocruz falou, médico da USP fala e por aí vai. Porque isso é o que evoca o maior índice de confiança das pessoas. Ok? Só para fechar o que a gente falou antes. E agora, continuando o assunto, até aqui a gente falou de como a pseudociência é propagada em redes sociais por conta de uma preferência pessoal. Porque em redes sociais nós dependemos das pessoas escolherem o que elas acham mais importante e passarem isso adiante. Então até aqui a gente estava falando do telefone sem fio das pessoas. Agora eu quero colocar o que acontece quando dentro desse telefone sem fio também entram algoritmos. Quando as redes sociais colocam algum mecanismo que vai escolher quem tem mais atenção ou não ali dentro. Então, por exemplo, o Twitter por muito tempo foi uma rede social em que basicamente imperava o que as pessoas mais compartilhavam. Recentemente o Twitter fez o que toda rede social tem que fazer quando decide fazer dinheiro, que é filtrar o que você recebe ou não. Então se você entra no Twitter, hoje tem lá, você perdeu, mais compartilhado, mais relevante, que é o jeito do Twitter promover o que você devia estar acompanhando ali dentro para manter a sua atenção dentro da plataforma. Outras plataformas já fazem isso há muito mais tempo. O Facebook principalmente é quem fez isso primeiro. Sabe quando o pessoal começa a reclamar do YouTube? Ah, eu cliquei no sininho, eu cliquei para receber a notificação e não recebo o aviso do YouTube de que você publicou um vídeo? Porque é o YouTube fazendo isso. É o YouTube escolhendo o que você vai assistir por você. E toda rede social que quer fazer dinheiro, uma hora ou outra vai ter que fazer isso. O problema, para usar uma analogia, é o que você vai fazer para reforçar isso. Já ouviram falar do dobrador de clips, do problema da inteligência artificial? Não? Eu vou usar a analogia do Nick Bostrom, do Nick Bostrom, para qual é o problema que a gente tem quando se cria uma inteligência artificial. Vou pedir um segundo só, espera aí, gente. Pronto. Volta. Se vocês não viram falar do problema do dobrador de clips, Paloma, você marcou aí que eu caguei agora? Que eu fui jogar os clássicos fora? Só marca aí, foi nessa hora que eu parei aqui. Então, o que é o problema do dobrador de clips para usar a analogia do Nick Bostrom? Nick Bostrom é aquele filósofo que trabalha com tendências futuras. Por coincidência, ele começou escrevendo sobre quais são os problemas que podem aniquilar a humanidade e terminou escrevendo sobre inteligência artificial. E ele estava falando sobre maneiras que uma inteligência artificial pode aniquilar a humanidade. E o que ele queria dizer é o seguinte, não tem como, se eu desenvolvo um sistema que é mais inteligente do que eu sou, não tem como eu garantir o que esse sistema vai fazer. Porque ele sabe mais do que eu. E aí tem N soluções que as pessoas acham de como fazer isso de maneira que seja uma coisa benéfica. Aí alguém falou, ah, eu não posso programar uma inteligência artificial com um fim benéfico e com isso garantir que ela não vai prejudicar as pessoas? E aí ele dá o exemplo do dobrador de clips. Ele fala, vamos imaginar então que eu programo uma inteligência artificial que vai otimizar um algoritmo para dobrar clips. Ela não pode ferir o ser humano. Ninguém disse que ela não vai ser a Skynet que vai tomar conta da humanidade. A não ser que ela ache que a gente tem ferro importante para dobrar clips. Então, de repente, pode ser uma prioridade usar o ser humano como material para fazer clips. Ou, de repente, ela pode entender que a gente consome o metal que é usado para fazer o clips. E que sem humanos na Terra, ela podia muito bem fazer muito mais clips. Ou ela pode entender que a maior fonte de energia que tem no universo, ou melhor, alcançável no nosso universo, é o Sol. Então vale a pena cobrir o Sol de painéis solares e fazer uma esfera de Dyson para puxar a energia de lá para dobrar clips. e que se dane a gente precisando dessa energia por lá. O que ele quer dizer com isso? Ele dá N exemplos de como uma inteligência artificial programada para fazer uma coisa besta pode fazer essa coisa besta de um nível que prejudica as pessoas. E é basicamente isso que acontece quando a gente coloca um algoritmo para otimizar uma coisa sem levar em conta o que ele faz com outras coisas. Por exemplo, se você faz um algoritmo que foi feito para prender a atenção das pessoas na sua plataforma. Já ouviram falar dos besouros australianos sendo extintos por conta de garrafa de vidro? Não? A Austrália tem um besourinho muito simpático que ele é marronzinho e por milhões de anos ele não teve problema para encontrar uma fêmea para copular. Só que recentemente a gente começou a usar garrafas de cerveja que são marrons e que quando elas são jogadas no lixo e a luz está batendo nelas o brilho dessa garrafa é muito próximo do brilho da carapaça da fêmea do besouro. Ele basicamente vê uma fêmea gigante brilhando na frente dele e ele vai copular com essa fêmea até morrer. E ela é muito mais atraente do que a fêmea de verdade a garrafa de cerveja. Ela é um hiperestímulo para ele de verdade porque normalmente a fêmea emite um sinal de um valor. Aquela garrafa emite um sinal completamente antinatural muito maior. E o que acontece é que as fêmeas estavam morrendo sem copular e os machos estavam morrendo tentando copular com garrafa de vidro e isso estava extinguindo o besouro. Isso é um hiperestímulo. E você pode estar dando risada desse besouro até você parar para ver o que tem no sorvete. É um hiperestímulo. É gordura e açúcar juntos. Com valor nutricional zero mas que é muito mais gostoso do que uma barrinha de cereais com ótimo valor nutricional. Isso é um hiperestímulo. É uma coisa que ela é mais gostosa ela é mais legal do que o estímulo original. Sem entregar nada. Era muito legal sentir uma recompensa quando você fazia uma tarefa boa. Se você concatena várias tarefas uma depois da outra curtas, rápidas e com uma série de recompensas juntas você tem um jogo que pode muito bem prender alguém por muito mais tempo do que tarefas na vida real faziam. Se você faz uma coisa legal e produz dopamina no cérebro isso dá um sinal. Se você encanuda essa dopamina e traga ela na fumaça você vai receber a recompensa sem ter feito nada. Isso é um cigarro. Para que a gente fuma? Qual o sentido biológico de fumar? Qual a necessidade que o ser humano tem de inalar fumaça? Nenhuma. Isso é um hiperestímulo. É um estímulo sem ter a necessidade biológica que leva àquilo. E um algoritmo faz a mesma coisa. Se você programar um algoritmo e falar prenda a atenção das pessoas ele não vai estar falando as pessoas gostam de romance eu vou passar romance para elas. As pessoas gostam disso eu vou passar isso para elas. O que ele vai fazer? Se eu apresento isso essa pessoa passou 40 minutos na frente da tela. Se eu apresento aquilo ela passou 20 eu vou apresentar o que passa 40 minutos. E isso fica bem evidente quando você vai ver o tipo de coisa que gerava por exemplo clique em vídeos infantis. Dente sendo arrancado gente chorando xixi cocô sangue Por quê? Porque criança acha legal assistir isso? Não. Porque esse é o tipo de estímulo que mais prende a atenção de um bebê. Acabou. De verdade o YouTube teve um problema seríssimo com o conteúdo infantil porque basicamente era vídeo escatológico. E muito vídeo de machucado e sangramento e injeção e xixi cocô e a coisa acontecendo assim. Não tem valor nenhum informativo nesse vídeo. Não tem prazer nenhum para criança que assiste esse vídeo mas ela vai ficar retida por duas horas na frente de um vídeo desse. Isso é um hiperestímulo. Isso é o que acontece quando você fala para um robô procura um jeito de prender a atenção das pessoas aqui dentro. Ele vai achar o melhor jeito. E não precisa ser um jeito que a gente acha legal ou que a gente vê um valor nele. E adivinha o que chama muita atenção das pessoas? O absurdo. A pseudociência. Então se você programa uma plataforma para reter mais a atenção das pessoas ali dentro invariavelmente essa plataforma vai descobrir isso aqui. Esse é o grau de interesse das pessoas num assunto. O nosso interesse tem um pico quando aquele assunto é apresentado de uma forma nova ou quando ele é apresentado de uma forma diferente. Qual é o interesse das pessoas por arte corporal? X. Qual é o interesse das pessoas por arte corporal feita por alguém pelado? 3X, 5X. Como é que você vai apresentar isso? Alguém pelado chama mais atenção. Qual é o interesse das pessoas por aula de violão? Y. Qual é o interesse das pessoas por uma aula de violão feita por alguém em topless? Uma mulher de topless? 5Y. O que você vai apresentar para as pessoas? Violão topless. Basicamente isso que o algoritmo está fazendo. Lembra da história da professora descobrindo que se apresentavam o nome de negros as pessoas clicavam mais e por isso o algoritmo começou a apresentar descubra se o seu amigo está preso só para nome de negros? É a mesma coisa que vai acontecer com pseudociência. Se a pseudociência é mais compartilhada pelas pessoas naturalmente se elas têm mais interesse porque isso é mais gritante mais chamativo chama mais atenção indigna mais ou qualquer coisa assim o que o seu algoritmo vai promover mais? Pseudociência. Então a gente tem uma máquina de reforçar uma tendência que já é natural nossa que é buscar esse tipo de estímulo e de verdade isso daqui é uma fala do Facebook do Mark Zuckerberg recomendo demais vocês lerem a fala dele em que ele fala exatamente isso o nosso problema com o Facebook é que o que mais prende a atenção das pessoas dentro do Facebook são as coisas mais absurdas são os conteúdos que estão na borda entre o que é legal mostrar e ilegal mostrar não estou falando nem que não é bom ou legal é ilegal então o maior interesse a maior fonte de atenção está na borda do que pode com o que não pode e é para essa borda que vai um algoritmo que está treinado para manter mais a sua atenção então se a gente já tem um interesse humano por esse tipo de coisa e você coloca um algoritmo que reforça o interesse humano a tendência dele é reforçar isso então por exemplo o que acontece com o YouTube e isso foi demonstrado o YouTube está transitando de querer um conteúdo do que a comunidade produz para ter um conteúdo que mantém as pessoas mais horas lá dentro assistindo a plataforma então eles colocaram aquela feature que é o autoplay você assistiu um vídeo baseado no que você viu a plataforma vai tentar adivinhar o que é interessante para você e vai passar isso no automático em seguida e ela vai otimizar isso que é tocado para quê? para o que mantém você lá dentro por mais tempo então eu tenho três opções de vídeo para passar para o Átila depois que ele viu tal coisa qual que eu vou passar? eu vou passar aquela que mantém o Átila por mais tempo aqui dentro do YouTube para assistir o próximo próximo, próximo e o que é que mantém o Átila mais tempo aqui dentro? conteúdo extremo então isso foi medido acompanhado testado recomendo para vocês o artigo do Virgílio que é um professor da UFMG que acompanhou isso eles fizeram vários perfis novos no YouTube em janela anônima e começaram a assistir vídeos para ver quais são os vídeos que são recomendados em seguida a tendência dos vídeos que são apresentados em seguida é serem vídeos mais conspiratórios mais emocionais mais extremos vou dar o exemplo de um extremo besta você curte cachorro? você viu um vídeo de um cachorro? o próximo é um cachorro mais fofo o próximo é um cachorro mais gordo o próximo é um cachorro mais simpático o próximo é um grumpy cat com aquela cara deformada com a carinha de triste o próximo é uma lontra o próximo é um tigre de verdade se você começa a assistir canais de um bicho de estimação a tendência do YouTube é te mostrar mais vídeos disso e vídeos de coisas que você não vai ver serem de estimação normalmente lontra, raposa, tigre e por aí vai porque isso chama muito mais atenção isso é informação nova que o nosso cérebro está felizão querendo assistir mais lá dentro para ir para o exemplo de uma coisa besta para ir para o exemplo de alimento você vai ver um vídeo de uma comida você vai ver um vídeo de uma comida mais exótica você vai ver um vídeo de uma comida estragada a galera comendo o negócio e passando mal ou o... como é que é o nome? mukbang que é o pessoal comendo dois quilos de comida e passando mal com aquilo depois você não vê a parte da galera vomitando você só vê eles comendo aquele monte de coisa ou você começa vendo um vídeo sobre vacina e aí você vai ver um vídeo que fala que a vacina não faz tão bem e aí você vai ver um vídeo que fala que a vacina faz mal e aí você vai ver um vídeo falando para não vacinar as crianças porque quanto mais conspiratório for esse vídeo mais informação nova é apresentada ali dentro mais a gente presta atenção melhor esse vídeo para ser compartilhado a plataforma sabe que esse vídeo é conspiratório? não ela sabe que quem começa a ver ele assiste ele até o final e vídeo conspiratório tem 40 minutos 30 minutos 50 minutos começou a entrar numa conspiração tem outras 5 para te apresentar então é ótimo para manter a atenção ali dentro então o que a gente tem quando isso é automatizado é o exagero ao quadrado ao cubo do que as pessoas já compartilham antes o que eles viram que acontece? isso acontece mesmo se você der só um clique em um vídeo então vi um vídeo sobre comida você já vai entrar dentro do ralo de comida para entrar em comida vegana em maus tratos animais ou outra coisa vi um vídeo sobre saúde você já vai entrar no ralo de receita caseira para cura do câncer e o que for vi um vídeo sobre acidente você já vai ver um vídeo falando que esse acidente foi causado pelo PT ou pelo PSDB ou pelo Bolsonaro e por aí vai e vai descer por esse outro ralo essa é a tendência de apresentação de vídeos pode ser que isso tenha mudado porque o YouTube está mudando de novo a forma como eles apresentam vídeo isso é o que acontece enquanto você está otimizando para manter as pessoas por mais tempo na plataforma os aparelhos estão dando pesos para os vídeos de acordo com a posição que eles estão ou na lateral ou no celular então não sei acho que não vai lhe que eu assisti no celular quanto mais para baixo você rola quanto mais para cima você rola e você clica no vídeo mais para baixo se você ficou caçando até ele né ele está entendendo que aquele é realmente o seu interesse de assistir o algoritmo sofreu uma atualização agora em abrigo e é colocar um peso para cada vídeo que você assiste de acordo com a posição que ele tiver ou na lateral do seu desktop ou no scroll do celular então isso é meio que uma atualização então assim já não é muito mais automático você assistir o seguinte que está no topo mas sim se você clica mais para baixo porque a gente fez maior e aí ganhar mais títulos e thumbnails mais apelativas para você descer até lá e querer aquilo ou para quem não está fazendo conteúdo extremo mas está retendo gente por muito mais horas lá dentro então ótimo ela está otimizando o que ela tem que otimizar bem estar de ninguém nada além disso está sendo levado em conta aí bem estar ou qualquer outra coisa o ponto é mantive as pessoas por mais tempo aqui eu vou mostrar vou mostrar então é isso que acontece quando você está tentando manter as pessoas ali por mais tempo você não está levando em conta se elas estão felizes por ver isso se elas estão assistindo isso porque é legal pelo contrário na verdade a gente vai ver o tipo de coisa que mantém mais as pessoas aí dentro a gente viu do que é mais compartilhado não tendem a ser coisas que causam bem para as pessoas tendem a ser coisas que são extremas e que vão te tirar daí bem desgastado até conclusão deles no estudo vendo o que acontece quando você clica em um vídeo e vai entrando nisso a gente vê como os usuários consistentemente migram de um conteúdo médio para um conteúdo mais extremo e de novo é extremo em qualquer direção a questão é pelo que você começa e onde você vai terminar você vai terminar com o tipo de vídeo que é mais extremo porque vídeos mais extremos tem mais informação nova mais surpreendente mais coisa nova para você assistir e ficar preso por mais tempo porque falar o de sempre não é informação nova se eu fizer um vídeo falando a terra atrai todo mundo para o centro dela e ela é redonda o grau de informação nova que você recebeu aí nenhum se eu fizer um vídeo falando a terra é plana e ela atrai as pessoas porque ela está voando no espaço você fala tem alguma coisa nova aí e é isso que ele está medindo você ficou retido por mais tempo por qualquer curiosidade diga mas isso é o exato contrário do que a gente ouviu na conversa agora que as redes sociais elas estão tendendo a não fazer somente esse filtro não supervisionado que é ele aprender por si próprio e fazer o aprendizado supervisionado assim olha eu quero que você veja isso e não veja aquilo o aprendizado supervisionado para tirar da plataforma o que infringe o que os patrocinadores aceitam sim entendo mas é o aprendizado supervisionado também existe existe mas de novo mas entende ele falou ele não está preocupado se está falando se vacina é boa ou ruim ele está preocupado se o que está aparecendo é um cérebro num acidente mas ele pode começar a ficar preocupado poderia começar a ser um problema poderia o problema é que se você for contra esse tipo de conteúdo que é por exemplo pseudociência você está literalmente tirando da plataforma o tipo de conteúdo que mais prende a atenção das pessoas mas também o tipo de conteúdo que é mais difícil de monetizar você entende que a coca-cola vai ver um vídeo pseudociência talvez não seja bom para a marca botar uma propaganda lá pseudociência para a coca-cola depende que pseudociência falando que a coca é feita com feto pode ser um problema está falando que vacina faz mal não sim mas tem umas linhas finas entendeu algumas o outro falou que é difícil você monetizar meme porque existe uma linha fina que é uma notícia boa e uma notícia que pode vir a ser provincial é difícil de monetizar o meme a página ao redor do meme onde as pessoas estão ficando para ver os memes maravilha e na verdade essa é a força que vai contra isso aqui porque a tendência é partir para isso ele define os vídeos que mantém mais atenção das pessoas 200 mil pessoas viram vídeo de cachorro até aqui para 50 mil eu apresentei esse para 10 mil eu apresentei esse para 30 mil eu apresentei esse esse, esse, esse qual é o vídeo que manteve as pessoas por mais tempo depois do vídeo de cachorro é o do tigre vai o do tigre é o julgamento o que está dentro o que está dentro importa para você descobrir que é relacionado com o que se passa ali dentro tanto faz vou pegar aqui dica mas por que que quando são apresentadas informações extremas por que que elas costumam ser tipo ruins tipo tem muita coisa interessante extrema como que você acabou de falar dos tesouros e tudo mais na física também tem um monte de coisa por que que isso não atrai tantas pessoas quanto as ruins porque tipo isso atrai a forma que ela é plana é tipo atrai as pessoas mas sei lá fala que fala coisas muito muito mais extraordinárias assim que existem mesmo por que que não atrai atrai e é o que eu acho que a gente devia estar buscando agora fazer um vídeo mais ou menos falando a mesma coisa de sempre pouca gente vai ver porque é o que a plataforma está procurando coisas mais extremas que seja um extremo bom mas que mantém mais atenção então se eles estão sendo apelativos a gente tem que ser também do outro jeito a gente vai chegar nessa conclusão no fim da aula só pra voltar aqui aí eu vou pra você não é real só queria dar uma exemplificada ontem eu tava assistindo os vídeos de logo e aí tinha um streamer que tava fazendo um react de um terrabranista aí eu cliquei pra ver e aí o youtube me levou pra um vídeo de 50 minutos de uma entrevista de dois terrabranistas da Globo que eles publicaram isso a Globo não mostra e aí eu cliquei no vídeo e aí tipo na hora que eu vi eu tava num limbo de terra plana eu falei meu Deus e você nunca mais vai sair dele agora não cara eu quero responder essas pessoas então tipo você vê pode ser ouvido indignado não tem problema não sim mas me prendeu a atenção então tipo isso é a maior exemplificação tipo eu acho que tipo eu fiquei horrorizado até falei com ela falei meu Deus eu não sabia que era tão grande a comunidade assim tá dando milhões eu fiquei tipo meu Deus que merda mas pode ser milhões de indignados como você não importa não precisa ser milhões de pessoas que concordam não mas eu cheguei a ler o comentário quem vai se manifestar nos comentários vai ser quem tá se sentindo ou muito ofendido ou muito recebido por aquilo mas o grosso dos views pode ser gente que tá lá só indignada não tem problema eu até descobri que esse mês eu acho o mês que vem vai ter flatcom primeira conferência em São Paulo do Brasil todos são youtubers é todos impressionante não e eles falam porque a gente tá fazendo muita pesquisa a gente vai apresentar as novas coisas porque desde 2013 tá vindo essa pesquisa então a gente tá pesquisando bastante a gente quer mostrar as coisas novas que a gente tá pesquisando legal mas também tem gente que cria a comunidade provando que esses vídeos são falsos que é outro extremo então eu não vi esses vídeos não apareceu pra eles acreditar então mas você ouviu o Gabriel eles tem as páginas que falam mal deles pra galera vir de qualquer forma não tem problema Deus que é lance de dar a comunidade só que coisas de teorias da consideração fazem com gênero textual nelas mesmas porque é sempre uma coisa super sensacionalista você não vai acreditar incrível não sei o que enquanto geralmente conteúdo científico tende a ser uma coisa um pouco mais seca um pouco mais conteúdo científico tende a ser mais consensual e menos sensacionalista a primeira recomendação de qualquer artigo quando a gente está escrevendo do revisor é calma baixa a bola não precisa exagerar muito que isso é importante a gente é treinado o tempo todo pra não exagerar no que a gente está falando ali eu percebi que eu eu sentia mais prazer nas coisas científicas quando eu estava na escola porque eu odiava a aula dos meus professores tipo eu sentia que em sala de aula eu não aprendia mais e eu gostava mais de consumir curiosidades isso só que normalmente as pessoas estão fazendo isso ouvindo que escravidão não existiu aí eu comecei a pensar assim se a abordagem científica que a gente tem nas escolas de repente fosse melhor talvez se os professores tivessem mais força mais vontade é aí tem toda uma linha de porque que a coisa é assim eu só tenho um dado só 70% dos professores de física médio não são formados em física de que? de que? aproximadamente 70% dos professores de física do ensino médio não tem o diploma de físico é possível que seja mais eu uma vez dei um curso de formação para professores de ensino médio e 100 professores tinha 3 físicas só professores de física de escolas públicas e quando você pega o número de licenciados em física esse número cai ainda mais porque uma coisa é você fazer uma faculdade de física outra coisa é você fazer um curso para ser professor isso influencia bastante a abordagem e a forma então isso eu acredito que influencia muito pelo menos na parte da física eu não consegui terminar licenciatura pulei fora mas eu não estou dizendo que tem eu não entendo eu estou na verdade estou tirando saldo o estado na rede estadual de São Paulo esse problema não é só da física de todas as áreas a maior parte dos professores do estado de São Paulo não são nem formados professores é tipo nas aulas de educação que a gente tem a gente tem esses dados então é um negócio meio absurdo inclusive eu recomendo para pegar diretiva eu queria comentar também acho que a questão também da linguagem científica acho que está muito o estudante da população sei lá biologia tem muito termo tipo em latim não é uma coisa muito comum e quando a gente tenta deixar uma linguagem mais acessível tem aquele preconceito ah isso não é tão científico entendeu tem gente que fala assim ah se você deixar alguma coisa mais simples mas aquilo não é aquela coisa real real então como que a gente vai trabalhar de um jeito mais acessível mesmo assim tem gente que tem preconceito quando a gente vai fazer isso é não o sensacionalista foi filtrado para ser sensacionalista ele já foi exagerado ele já é uma versão hiperestimulada eu tive um professor do ensino médio que assim eu tinha dois professores de física um me incentivava bastante falou ah se você gosta de curiosidade física leia tal livro eu li aquele livro do mitio catu é um chapuleizinho ele tinha um livro chamado física do impossível eu li aquilo e eu tinha uma nossa que incrível e aí e aí eu tive aí o outro professor quando eu falava as coisas que eu lia no livro coisas que eu lia diferente e aí ele começava a fazer piadinha eu falava quando eu chegar na faculdade eu vou ficar maluco eu falei professor sobre a equação de Schoen e Líder aí ele falou Wetter aí ele começou a falar nome de corredor em alemão para disciplinar e a gente estava em uma aula que se chamava curso de aprofundamento que era aprofundar em física e ele era formado em física eu ficava meio assim porra por que você está fazendo isso você tem uma pessoa que está interessada em seguir a mesma carreira que você e você está matando a vontade dele naquele momento se eu não tivesse o professor talvez eu não tivesse aquilo aí às vezes ele queria te salvar de alguma coisa que nem você sabe mas eu entendo a questão era intervalo de tempo tem N questões inclusive em como comunicar o que fazer aí o que vai acontecer com as pessoas que lerem só o título e por aí vai mas sim a gente se preocupa muito mais com esse viés e essa mensagem acaba ficando mais diluída tem algum problema com isso porque agora estou olhando muito para coisas terraplanistas tem um terraplanista brasileiro que soltou um vídeo dizendo que a Marinha aprovou que a terra é plana e o que ele fez ele pega dados de um farol de um farol de Cabo Frio ele pega errados os dados ele não entende o que está na tabela dos dados quer dizer não foi a Marinha que mostrou ele pegou dados da Marinha fez um cálculo maluco para mostrar que a terra é plana então eu não gosto muito desse tipo de peito de isca sensacionalista porque você vai estar fazendo talvez seja bom eu pessoalmente acho ruim a gente vai eu vou chegar nesse ponto também tudo bem aqui bom então para mostrar como isso acontece no youtube tem um site que eu recomendo bastante que é o algo transparente que é um ex-programador do youtube com peso na consciência sobre o que ele fez lá dentro o tamanho do monstro que ele criou ele foi a primeira pessoa que foi falar olha esse tanto de pseudociência e fake news rodando no youtube é fruto de quando a gente reforça o que chama mais a atenção das pessoas eu sei porque eu programei isso e aí para deixar isso claro ele montou esse site que é o algo transparente que todo dia você entra lá e você pode ver o que mais está sendo recomendado pelo youtube e o que ele fala é que uma das coisas que o youtube descobriu que mais chama a atenção das pessoas e mais mantém elas presas ali dentro é política indignação política é a melhor coisa que tem para manter a galera por horas presa dentro da plataforma então eu não sei se vocês já acompanharam o trending do brasil no último ano ou nos últimos dois ou três anos mas para mostrar isso nos estados unidos ele faz isso então eu entrei na semana desculpa então eu entrei hoje para ver o o trending e está aqui ele coloca lá o mais recomendado de todos é o veritasium com o vídeo de por que que acontece essa rotação e o veritasium entra na campanha do youtube de melhorar um pouco a imagem limpar um pouco a coisa e promover conteúdo educacional propositalmente aqui dentro então eles estão tentando resolver isso promovendo conteúdo educacional lá entre os conteúdos educacionais o que o veritasium posta então tem um pouco de promoção proposital aí mas tirando isso todos os outros vídeos de baixo recomendo a vocês olharem eram 35 vídeos na lista 34 deles eram políticos em cima do discurso do trump em cima do que estava acontecendo fazendo ou não se ele ia brigar com os democratas republicanos isso são mais esses vídeos por exemplo ali the trump whistleblower the trump whistleblower story is a sham ele foi recomendado em 221 canais então 221 canais na lista de recomendados de vídeos relacionados tinham esse vídeo ali do lado e todos os vídeos da lista tirando o veritasium eram vídeos políticos fazendo isso e são vídeos que você pode ver pelo título esse cara é falso esse cara está errado esse cara está mentindo e por aí vai eles inclusive compilam uma lista de quais são as palavras que mais aparecem nos títulos dos vídeos mais recomendados no algo transparente você tem essa lista as palavras que mais aparecem em título dos vídeos que mais recomendados são desmonta educa debunk surta se liga grita oblitera pica é o famoso refuta insulta são todas palavras que despertam respostas emocionais fulano refuta beltrano fulano mostra porque beltrano não bosta fulano não sei o que com não sei quem é basicamente isso a lista do que é mais recomendado no youtube não sei se essa lista é atualizada em tempo real mas é a compilação que eles tinham de acho que 10 mil vídeos mais recomendados do que que era e são basicamente essas palavras de novo que refletem o que um hiperestímulo o que a galera mais quer assistir clicar e ver e vai ficar mais tempo preso ali dentro isso em inglês não vejo motivo para em português a coisa está sendo diferente porque há o mesmo sistema implementado aqui o resultado disso quando a gente fala de ciência é que é o mesmo tipo de viés se você for ver por exemplo esse artigo ainda é de 2015 na verdade ele foi publicado em 2019 mas boa parte dos dados que eles tinham usado para fazer essa análise já vem de 2015 e 2016 entre os vídeos falando de mudanças climáticas os vídeos que mais falavam disso eram vídeos sobre chemtrails que é a conspiração de que os aviões soltam uma trilha de coisas químicas para doutrinar mudar o sexo ou qualquer outra coisa das pessoas falam de clima falam de mudança climática falam de engenharia climática climate hacking a maior parte deles são vídeos que estão seguindo denial e são os vídeos que tem mais engajamento que tem mais like que tem mais curtida que tem mais participação numericamente ele chegava em mais ou menos meio a meio tinha tantos vídeos sobre mudanças climáticas sérios quanto vídeos falando algo cientificamente errado sobre mas os vídeos que tinham mais engajamento eram os vídeos errados eram os vídeos de pseudociência então pseudociência pelo menos em mudança climática engaja mais diga climate hacking é vamos fazer coisas que vão alterar o clima vão tentar resolver o problema na marra ao invés de resolver a causa então por exemplo vamos soltar fumaça de enxofre para refletir a luz solar e com isso diminuir o tanto de luz que incide na terra e o quanto de calor que a terra absorve então vou hackear o clima para resolver o problema do efeito climático que consequência que isso vai ter x o que vai acontecer quando a emissão de enxofre não der mais conta de absorver o calor e a gente tiver emitido mais carbono ainda x mas é meio que um a gambiarra a gambiarra para resolver isso deixa eu só achar a estatística que ele tinha aqui aqui só para resumir o que ele viu para vários vídeos ele vai classificando dizendo o que cada vídeo faz só para resumir o que ele viu número de views estava meio a meio entre os vídeos que seguem o consenso científico e os vídeos que seguem a negação mas as interações eram muito maiores nos vídeos que tinham negação de ciência então a pessoa da ciência promove mais engajamento pelo menos foi isso que eles mediram para mudança climática resumo de tudo número sobre conspiração de chemtrails 20 vídeos profissionais e aí era notícia da tv então poucos canais de youtube eram 15 vídeos explicando vídeos de youtubers cientistas ou científicos só 4 vídeos de instituições científicas só 2 então assim vídeos produzidos para o youtube explicando mudança climática entre os vídeos com mais de 100 mil views eram só 6 dos 48 vídeos que ele viu o resto era ou vídeo de conspiração ou vídeo institucional dos vídeos com mais de um milhão de views 3 eram conspiração 3 eram notícias de tv que estavam chamando atenção por um motivo por algum outro motivo e um vídeo era o veritásio falando de mudança climática então consenso científico passado por alguém que fala de ciência no youtube dos 7 vídeos mais vistos um deles era isso tinha mais vídeo conspiratório do qualquer outra coisa isso é o que a gente vai ver para quase qualquer conteúdo e quando coloco views aqui eu quero dizer que é o que a gente está promovendo dentro da plataforma para ser visto compartilhado engajado e por aí vai pelas pessoas vacinas a gente falou bastante sobre o que leva as pessoas a não se vacinar agora vamos ver o que acontece nos vídeos sobre vacina e imunização análise de 2007 ainda é bem antiga essa mas foi a mais completa que eu achei 150 vídeos sobre vacinação um terço deles pelo menos negativos 20% deles neutros falando dos dois lados do debate então vídeos que explicam vacinação dentro do consenso científico que promove vacinação metade 22 vídeos negativos contradizem o consenso vídeos negativos tinham mais curtida mais comentário mais gente feliz com o que está assistindo porque são vídeos que vão defender o seu ponto de vista se você parou para ver eles basicamente Zika para dar um exemplo que me dói bastante isso aqui é um print que eu uso faz 4 anos para falar de Zika vírus quando estourou o surto de Zika em 2015 tinham 3 vídeos na home do Youtube se você procurasse por Zika vírus que falavam sobre o que é o Zika de verdade tinha o vídeo do Drauzio Varela explicando o que era o Zika vírus tinha o Nerdologia de Zika e tinha a aula do professor Jubilu que era meio que um resumo dos outros vídeos porque é uma aula para ensino médio depois disso se você quisesse encontrar algum vídeo falando sobre o consenso científico do que era o Zika você tinha que andar até a página 8 para encontrar um vídeo da OMS entre a página 1 do quarto resultado em diante até a página 8 todos os vídeos sobre Zika vírus no Youtube eram vídeos conspiratórios todos 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 ah legal o Drauzio falou com 200 mil pessoas sobre o que é o Zika ah legal Nerdologia falou com 500 mil pessoas sobre o que é o Zika legal o Jubilu falou com 25 mil pessoas sobre o que é o Zika soma tudo você vai ter 40, 50 750 mil visualizações milhões de visualizações ali para baixo a trama diabólica do Zika vírus 160 mil views saiba toda a verdade sobre a farsa do Zika farsa com cedilha transmitido pelo mosquito da dengue verdade o pessoal de farsas fala que símbolo de notícia falsa geralmente é o de português é meio que um machine learning pega isso rápido saiba toda a verdade sobre a farsa do Zika 75 mil visualizações Zika vírus e microcefalia a verdade foi revelada 115 mil visualizações aí era não tinha o jornalismo do SBT mostrando os casos de Zika era a notícia Zika vírus e a nova ordem mundial a verdade revelada 147 mil views Zika vírus e o surto de microcefalia aí é uma serpente com uma vacina em cada dente 12 mil visualizações verdade revelada news esse é diferente fantástico mais Ministério da Saúde em relação ao microcefalia Zika vírus 20 mil views então é isso basicamente numericamente em visualizações pra Zika garanto pra vocês que pseudociência passa em visualizações e muito 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 então YouTube tem vídeos que promovem a educação tem tem vários mas o grosso do que tem de informação não é isso e eu não tô falando só pelo número de visualizações vamos deixar visualizações de lado porque a gente já viu que é um viés do que as pessoas procuram querem saber e tal ok se eu tivesse procurando informação sobre Zika legitimamente quero me informar vou usar os resultados do YouTube pra isso como a gente já viu que é o que a maioria dos jovens fazem que tipo de conteúdo que eu vou encontrar por chance por chance eu tenho pelo menos 8, 10, 15 vezes mais chances de encontrar pseudociência do que ciência explicando Zika isso enquanto era um assunto quente pode ser que mudança climática que já é um assunto discutido requentado segurado por mais tempo eu tenha meio a meio como o pessoal mediu pode ser que com vacinação eu tenha meio a meio com Zika aqui pelo menos durante o primeiro ano da doença eu garanto pra você que você tinha 20 vezes mais chances de achar pseudociência do que ciência relevante explicando ali só pra falar numericamente do volume feito então se eu tenho um argumento pra fazer de por que fazer conteúdo pra internet o argumento mais raso que eu posso fazer mas numericamente é o mais relevante é simplesmente por questão de volume porque se a gente não faz isso não tem isso e a pseudociência aparece sem ninguém precisar fazer esforço esse é o estado natural da coisa resultado disso alguns anos depois aquilo ali é em 2015 a gente tinha só vídeo de conspiração resultado disso em 2019 por que que aconteceu uma parte dos problemas com o Zika vírus porque a gente tinha grupos de WhatsApp se informando usando vídeos do YouTube sobre Zika que eram basicamente vídeos conspiratórios e numericamente eu não tenho como ver outro resultado independente do que é mais indignante independente do que as pessoas compartilham mais por um viés independente do que o algoritmo apresenta mais pras pessoas numericamente se eu fosse entrar no YouTube a mostrar um vídeo de Zika e compartilhar isso num grupo de WhatsApp o que eu tinha mais chance de compartilhar era a pseudociência e de fato o que aconteceu aqui no Brasil foi que as pessoas se informaram por esses vídeos é aqui que termina a cascata de informação você tem mais chance de passar a pseudociência porque as pessoas clicam mais você tem mais chance de apresentar a pseudociência porque retém mais mas tem muito mais pseudociência porque quem devia estar fazendo ciência não está fazendo ou falando disso então é isso que a gente vai compartilhar então para completar o tema da aula motivos pelos quais pseudociências são compartilhadas feitas tem vários teoria sobre como pseudociência é formulada tem várias dentro das redes sociais o que acontece é isso elas são mais compartilháveis pelas pessoas elas são mais favorecidas pela apresentação e até hoje pelo menos em termos de produção de conteúdo quem mais produz conteúdo é mais quem fala de pseudociência é isso que a gente vai ter compartilhado e clicado recolhendo demais esse artigo é outro estudo do professor Vigili também citado ali dentro esse com Zika e os grupos de Zika e o que eles estão acompanhando aqui mas é basicamente o que a gente já viu nas outras coisas grupos de pessoas no WhatsApp buscando informação sobre aquilo entra no Google procura o resultado sai um vídeo no YouTube o vídeo no YouTube é de pseudociência é isso que você compartilha no grupo e é em cima disso que as pessoas se informam para não dizer que isso para mostrar como isso não fica retido só nas mídias sociais isso aqui é um problema esse estudo mostra que quando as pessoas as pessoas as pessoas que mais compartilham notícia de resistência a antibiótico são pessoas que estão mais informadas de maneira errada sobre antibiótico no Facebook então quem consumiu mais e compartilhou mais no fim era quem estava mais mal informado pelo que tinha lá e como a gente viu com fosfetanolamina isso pelo menos aqui no Brasil está ditando inclusive o que se faz ou não em termos de pesquisa de medicamentos e de decisões a gente começou a extravasar um pouco do que circula de ciência na internet para o que é aplicado em política pública de ciência no país isso a gente vai ver na aula de politização científica e para mostrar como isso não é só um efeito das pessoas ignorantes mal informadas erradas para mostrar como mesmo as pessoas bem informadas passam por esse tipo de viés para quem nunca ouviu falar do efeito Dr. Fox é um experimento muito legal da década de 70 que eles contrataram um ator que ia fazer o papel de um médico Dr. Fox que ia a convenções médicas se apresentar para médicos falando sobre o que que era? putz era alguma coisa tipo medicina quântica ou algo assim era algum termo bizarro e eles puseram esse ator para falar com médicos com especialistas sobre a área deles então uma plateia de estudantes especialistas resultado que eles viram bota o Dr. Fox para falar animado o que que vocês acharam do que ele falou? bom, real é isso mesmo bota o Dr. Fox para falar desanimado para baixo meio que ah o resultado é esse o que que vocês acham que ele falou legítimo? ah nem tanto bota o Dr. Fox para falar empolgado chamar as pessoas na plateia fazer atividade brincadeira gostaram? gostaram o efeito Dr. Fox é esse quanto mais animada empolgada mais figuras e desenhos tiver a apresentação mais convincente ela é mesmo para uma plateia especialista que podia ver que o cara está falando errado então mesmo esse efeito de que são os vídeos mais indignantes que mais chamam atenção e mais chamam cliques a gente já sabe faz tempo que isso acontece e a gente já sabe isso que acontece mesmo entre as pessoas mais qualificadas para saber que o que está sendo dito está errado isso é um viés humano de atenção o que eu sugiro é que a gente apele um pouco para o Dr. Fox e tente fazer esse tipo de conteúdo mais animado mais empolgado e mais bem produzido porque por mais que o que a gente fale esteja certo as pessoas não vão prestar atenção se isso está certo se isso não for apresentado da maneira que elas querem ouvir por isso que a gente vai ver depois estratégias do que funciona gera clique gera atenção ou não no YouTube para chamar atenção bem ou mal infelizmente principalmente em redes sociais é uma competição por atenção e por mais certo que a gente esteja do que estiver falando se a gente não tiver sabendo chamar essa atenção isso não vai ser visto compartilhado clicado não vai chamar atenção de algoritmo não vai apresentar esse conteúdo para ninguém mesmo se você estiver falando com pessoas especializadas que manjam naquilo era isso sim 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 não vai ser e não vai ser